E aí galera, bom dia! Hoje a gente acordou com a notícia que chegou nos encomenda. Unboxing de Raze Deathstalker Essential. Eles são keyboards de 2014. 2014, tecnologia chiclete, conexão USB compatível com Windows 7, Vista ou XP. Ele também é compatível com o Windows 8, tá? Importado por blá 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 blá. Aqui a gente tem uns sistemas Recrements, tudo em inglês. Dei o Synapse da Razer. Então pessoal, esse teclado eu comprei no mercado nacional, tá? Eu paguei a bagatela de R$265,36. Eu achei muito barato. Eu já tive um Razer, eu vou até pegar pra vocês, mas o meu antigo teclado da Razer, ele... Olha, eu nem sei onde é que tá aqui, eu acho que eu joguei ele fora. É, ele durou questão de oito meses assim, antes que eu comprei um... Ah, eu não lembro qual que era, ó... É, eu joguei ele fora mesmo. E eu tive muita decepção com aquele antigo teclado, assim, eu esperava muito mais dele. E ele veio com uma resposta, assim, bem baixa, assim, comparado aos teclados de sorvete seco. E assim, eu espero que esse aqui, ele atenda minhas exigências, tá? Vocês estão vendo aqui pela caixa dele, bem... A caixa bem acabada, pelo menos a arte pela Razer foi bem feita. Então, vamos sem mais delongas, vamos pro unboxing. Vou pegar a chave da moto aqui, pra abrir essa porra. Olha só, aparentemente muito bem embalado. Isso, pra várias pessoas, é já um ponto positivo. Tantantantã... Olha só, que linda. Todo nesse preto fosco. Vejamos a símbolo da Razer aqui. Não é um teclado como esses Chroma... É... E os outros top. É um teclado da linha de entrada. Mas, assim, eu acho... Que ele supri totalmente as necessidades de alguém que só joga por esporte, só joga por diversão. Pessoal, é isso que eu queria trazer pra vocês, que eu tô dando um atualizado no meu setup, quem sabe um dia eu faço um vídeo falando sobre como é o meu setup. Provavelmente eu vou me mudar. Então, até a próxima, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, é nóis!